E agora pela manhã a Câmara de Rio Preto fez uma audiência pública para discutir a legalização do aplicativo Uber na cidade Polícia Militar e Guarda Municipal reforçaram a segurança no prédio do Legislativo para evitar algum tipo de confronto A movimentação do lado de fora da Câmara de Rio Preto foi intensa antes da audiência começar Já no plenário o acesso foi restrito com representantes dos taxistas, mototaxistas e motoristas da Uber O vereador Renato Pupo, que organizou a audiência, destacou a importância do debate sobre a legalização do aplicativo em Rio Preto É uma realidade que está causando polêmica porque nós temos aqui uma lei municipal que proíbe, mas temos uma vontade popular de que seja autorizado O vereador Paulo Paulera, que criou uma lei que proíbe a Uber na cidade, reafirmou a ilegalidade do aplicativo Além da lei nossa que foi aprovada por unanimidade e está valendo, nós temos aqui a regulamentação da Secretaria de Trânsito de 2002 Onde tem que ser respeitado o transporte de passageiros remunerado, tem que passar pelo crivo da prefeitura Tem que passar pelo crivo e autorização da Secretaria de Trânsito, é isso que nós estamos debatendo O Ministério Público também esteve presente na audiência O promotor, Sérgio Clementino, disse que a lei que proíbe o aplicativo na cidade pode ser derrubada O que a gente vem defendendo, já não é de hoje, é que seja feita uma regulamentação desses aplicativos Como já aconteceu em outras cidades, para que, em primeiro lugar, encerre esses problemas, as discussões, inclusive com agressões E de outro lado, nós tenhamos requisitos, nós tenhamos a cobrança de impostos municipais Para que isso possa todo mundo trabalhar e com isso a população ganha Porque é um aumento da concorrência e mais um serviço a ser prestado para todo mundo Após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da proibição do aplicativo A Câmara deve elaborar um novo projeto sobre esse tipo de serviço prestado na cidade A Câmara deve ser um novo projeto sobre esse tipo de serviço prestado